olá pessoal tudo bem com vocês passando rapidinho aqui só pra fazer uma atualização hoje o dia foi mexer com elas então tirei o dia para limpar uma por uma tira folha velha com a pinça tirei bem todas as folhas velhas agora elas estão todas 100% então só passando pra vocês verem deu uma diferença andei mudando algumas de lugar é algumas eu acabei vendendo fez por aqui mesmo né vendo as presenciais mas se logo deus quiser começa a fazer as vendas por índio então separei todos os ônibus aqui fiz um canto só de ônibus esse castelo pai vai cresce muito 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 ó que lindo que tal que o i então nós juntei a maioria dos ônibus aqui ó o tamanho dessa fontana gente ela tá enorme não é estiolamento então tá super compacta só que tá enorme gigantesca então a minha boy super colorida depois que eu decapitei começou a enraizar agora calha argenta então hoje foi o dia né de eu fazer uma geral com todas elas eu mostrar mais algumas pra cá pra vocês verem olha gente que belezura que está aqui eu ainda não sei a idéia dela mas ela tá numa belezura diamante essa que eu preciso separar muda que saiu aqui que é um agavoy de aquamarine então só pra vocês verem né que deu uma mudada pra quem vem me acompanhando no canal sabe aqui eu separei assim aquelas mudas são as músicas que eu tô fazendo mais pra venda então a maioria daquelas mudas que estão ali são mudas que logo eu vou ter elas pra venda lá são algumas decapitações que eu fiz algumas decapitações minhas tem 11 anos também então separei eles lá dessas aqui que essas aqui são as que né são as coleções as minhas mesmo é que eu tenho olha a gente cada planta linda olha a cor deixa eu ver que eu gostava de mostrar olha olha o ônion que lindos são bons team a elen tá enorme precisa fazer muda dela olha olha o agavoy de glória gente é a cor desse desse ter uma voz de glória incrível né que eu tenho as mudinhas de cante aqui tem mais uma que eu preciso mostrar pra vocês que ela tá linda 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 a hércules também tá incrível ali eu tenho uma silver star taxenses rosa também olha a cor dessa taxenses rosa que linda lila sina vamos ver aqui passar pra cá a estão bairro e assim a bimbades suberbo é nossa que novo esqueci eu sempre lembro falar dela agora esqueci é vamos ver qual mais aqui também tem mais algumas o ônion olha que linda a cor desse ônion então aqui tem mostrar pra vocês o meu minha pique trânsito está se desenvolvendo mais algumas minhas loveli rose e outras pequenininhas e aqui são algumas que vocês eram convidados lá em cima só que eu decapitei elas porque eu preciso fazer mudas eu quero aumentar elas estavam nos copinhos estavam pequenas então eu passei pra cá né pra vocês é ver como elas estão a tamanho da minha cante gente tá linda então a albert baines aqui a minha cúbica de frost aqui tem algumas híbridas acol é ele tem a mão de metálica aqui eu tenho a suyon aqui são as que vieram na caixinha que eu mostrei a abertura pra vocês então eu continuava pendens que era muito tempo que eu queria ele já plantei aqui no vasinho e ele tá se desenvolvei tá lindo é essa que se chama portulaca africana variegata uma coisa assim o nome dela daí aqui eu tenho a minha vadiba linda a minha xaoensis que vieram duas a gila decapitei a gila olha isso aqui gente que perfeição de planta olha parece uma joia ela veio gente com essa coloração e ali mais algumas gigantes que eu tenho né aqui eu tenho um aí o ônion também também vem esses dias eu preciso fazer uma uma muda bíblia de mandala então aqui são algumas que eu já tinha antes tá bom pessoal então se deixa mais isso a mudei aqui ela também que ela já tava crescendo do lado deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui algumas que eu decapitei também a gisele umas híbridas olha que linda essa híbrida gente já enraizaram bem uma pálida outra híbrida e mais uma híbrida essa é uma híbrida de equiveria que eu não lembro o nome e também replantei essa tormentosa tá bom pessoal então seria seria isso no fim do vídeo eu vou deixar gravei pra vocês um vídeo separado do substrato que eu tô fazendo para implantar elas aqui aí eu vou deixar no fim desse vídeo tá bom gente mas já vou deixar então aqui o meu muito obrigado a todo mundo que me segue que assiste os vídeos tá aí é sempre deixando uma curtida um comentário participando tá bom gente um forte abraço pra vocês um abençoar o domingo uma excelente semana e até o próximo vídeo gente vou terminar o vídeo aqui agora né mostrando novamente essa lindeza essas duas lindezas juntas aqui pra vocês verem essas cores incríveis e logo depois deles aí vem o vídeo do substrato tá bom gente muito obrigado um forte abraço a todos e até mais então pessoal né aqui o meu substrato que eu comentei ele com vocês é como eu tô plantando bastante hoje eu vou plantar bastante é no começo do filme já viram umas plantadinhas né que são as que vieram na caixinha e mais as decapitadas eu fiz uma coisa bem grande de substrato aqui eu usei esse balde para mudas ó é um vaso para mudas de 14 litros o tamanho dele coloquei um valor desse aqui de terra do mato um balde disse aqui de carvão picado aí eu dei uma incrementada com mais um vazinho desse aqui ó deve ser aí um 14 11 eu acho um vasinho desse aqui de esterco de galinha coloquei também é eu vi umas dicas na internet coloquei uma colher de sopa de proverme que ele ajuda né na coxonilha ajuda com com algumas praguinhas de raiz então eu tenho que colocar uma colherzinha de proverme né e também coloquei uma colher de sopa e também coloquei umas quatro colheres cinco colheres de adubo npk 10 10 10 é daquele adubo químico pessoal usa na roça misturei tudo junto então foi a terra uma medida dessas aqui de 14 litros de terra uma medida de 14 litros desse vaso grandão de adubo de carvão moído esse carvão de churrasco mesmo normal só que compre ele para isso mais uma colher de sopa de proverme e mais ou menos umas quatro cinco colheres de sopa de npk e um vazinho desse aqui de é esterco de aves tá bom pessoal é optei por fazer assim bastante porque eu vou plantar bastante mudinhas e tem mais algumas também de captar então caso sobe substrato já voltei pronto quando eu precisar usar está aí o